Boa noite, bem-vindo. Esta é a página 2. Nos anos 80 do século passado, Alvin Toffler publicou a teoria sobre a terceira vaga em que preconizava o mundo em que a tecnologia seria essencial na nossa vida. Na altura, poucos imaginaram que tudo isto seria uma realidade como é hoje, 30 anos depois, apenas 30 anos depois. Hoje não há quem não dependa da internet, quem não dependa de uma ligação ao resto do mundo, esquecendo que quando estamos frente a frente as coisas são sempre diferentes. Este é o ponto de partida para a conversa de hoje, na página 2, com o Fernando Amaral, da empresa Sandys. Boa noite, bem-vindo. Olhamos o seu mundo é o da tecnologia, é aí que faz o seu negócio. Imaginava, há 30 anos atrás, que tudo seria tão tecnológico como é hoje, tudo tão impessoal como é hoje. Vou-lhe dar uma resposta que, se calhar, alguma das pessoas que nos estão a ver e a ouvir não conseguem compreender, que é falar de uma série que todos nós acompanhámos, que era o Espaço de 1999. E na altura que nós víamos isso, a pouquinho falávamos dos anos 80, era qualquer coisa que achávamos fantástico e muito à frente. E, se calhar, quando chegávamos a 1999, quando olhávamos para a tecnologia, para aquilo que era feito, ou a forma como era feito naquela série, naquele filme, estavam muito atrás daquilo que nós tínhamos em alguns aspectos em 1999. E, portanto, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que ninguém previa, pelo menos com a dimensão, por exemplo, o caso da internet, o fenómeno que foi e que é a internet, tudo aquilo que nos veio trazer e que veio alterar as nossas vidas, umas coisas ótimas e outras... Mas, ao Fernando, quando entramos neste mundo da tecnologia, será que conseguimos prever alguma coisa? Até num curto prazo, o que será daqui a dois anos, a televisão, temos esse debate agora com a chegada do Netflix, de outras formas de se ver a informação, de seguir tudo isto, será que conseguimos prever? Não é fácil. Um dia a dia lia um artigo no Times que dizia que daqui a dez anos vão haver 217 novas profissões ligadas à internet que ainda não existem hoje. E não sabemos quais são. E não sabemos quais são. Eu acho fantástico como é que se consegue chegar também... Mas daqui a dez anos podemos não ter internet. Exatamente. Já começam a surgir outras formas de comunicar que poderão tornar a internet obsoleta, como conhecemos hoje. Nós, a nossa geração, possivelmente vivemos num período que é o período que mais avançou, o maior avanço tecnológico da história da humanidade, talvez seja, ou de certeza absoluta que é, o período que vivemos atualmente. Muito por causa de uma coisa chamada globalização, que tem coisas boas e mais, não é? Completamente. De repente tudo chega, coloca a ponto do mundo. Hoje em dia tem-se uma empresa em Portugal, que tem escritórios no Porto, em Lisboa, em Luanda e em Maputo. E quase que se consegue tratar Luanda, estando no Porto, quase consegue olhar para Luanda como se olha para Lisboa e como se olha para Maputo. Mas podemos ter uma coisa como está a acontecer agora numa série que passamos já a seguir este jornal, o Revolution. De repente se ficássemos sem luz, sem o poder da energia, como é que poderíamos viver? Não era fácil. Há uma expressão que é os mais antigos, se calhar para as pessoas mais antigas, talvez fosse mais fácil. Eu ainda cheguei a casa do meu irmão e uma coisa que eu gosto que é contrária ao meu sobrinho, mudou-lhe o canal de um canal para o outro. Ele ficou assim a olhar para mim, porque estava aqueles canais mais para as crianças, e foi para a frente da televisão fazer assim com a mão, tipo iPad, a ver se ele passava de canal. E portanto, acho que esta geração ia ter alguma dificuldade em viver uma coisa tão simples como sem o Facebook, sem viver sem o WhatsApp IP. Sem o virtual. E o real, onde é que cabe aqui? Onde é que nós estamos a ficar com as relações humanas? Onde é que o nosso entendimento vai? Essa é uma boa questão. Porque muitas vezes, por exemplo, a amizade, nós tratamos as pessoas, aquelas pessoas que nós consideramos como amigos, como amigos de família, de uma forma que eu considero demasiadamente digital. E possivelmente está-se a perder alguns valores, que são os valores que nos definem enquanto seres humanos, e a transferi-los para uma área mais tecnológica, mais virtual. Um amigo meu disse uma coisa neste ano novo, fantástica, por causa disso. Dizia que agora recebia pelo Facebook as indicações. Eu estava a falar com ele ao telefone e diz assim, e nem nós nos encontramos para dar um abraço. É verdade, porque achamos que o não enviar pelo Facebook, o estar com o telefone, que já é mais pessoal. E não é só isso. Mas esquecemos do abraço. Claro, e isto permite uma coisa que é, nós conseguimos tratar, não conseguimos personalizar a nossa relação. Nós tratamos 100, 200 mil amigos, mas hoje em dia concorrem para ter mil, 2 mil, 3 mil amigos no Facebook. E ninguém tem 3 mil amigos. Não são amigos. Não são amigos. Mas no Facebook, por exemplo, não é para estar a referenciar só o Facebook, mas acho que é um bom exemplo desta questão, que é uma questão social. Eu acho que essencialmente não é uma questão tão só tecnológica, é também uma questão social. É aí que está esta questão da transferência de valores para uma coisa, para um formato digital, o que não devia, na minha opinião, acontecer. Mas isso há sociólogos, há outras pessoas dessas áreas que estarão mais à vontade para falar deste tema. Olhando para a sua área de negócio, nesta área das tecnologias, das novas tecnologias, sei que podemos chamá-las novas nesta altura, se calhar já são velhas tecnologias, esperamos que surjam outras ainda mais novas. Este ano que está agora a começar, com uma promessa de procurar outros negócios, outras profissões, é outra vez o momento do desafio para as chamadas tecnológicas? As tecnológicas, todos os dias, não é todos os anos, todos os dias são dias de desafio, porque há que antecipar necessidades, há que antecipar o mercado, há que antecipar o que é que será o amanhã. Porque as tecnológicas têm sempre uma necessidade, para poder ter negócio, de estar a preparar hoje aquilo que se vai vender amanhã. E, portanto, há sempre uma necessidade grande de antecipação do futuro. E essa é, sem dúvida, a dificuldade do negócio. Por exemplo, quando a gente fala de software de gestão, o software de gestão que existe há 30 anos, o chavão é sempre o mesmo, mas ele ao longo dos anos, ao longo destas três décadas, tem mudado substancialmente. E, portanto, é preciso antecipar as necessidades das empresas, das pessoas. Há bocadinho falava de um tema que é recorrente atualmente, que é a questão da deslocalização das empresas, das empresas estarem geograficamente em vários pontos, não só do país, como do planeta. Portanto, e isto é uma questão, quer a gente queira, quer não, que tem um tratamento tecnológico. Aliás, não era possível fazer, a gente não imagina, no século XVI, as náus a saírem, com ligações à internet, e que sabia perfeitamente onde é que ia a nau. E hoje, a gente mete um contentor para ir para um sítio, ou para uma parte qualquer do mundo. E sabemos onde ele está a cada uma das horas. O GPS diz quase ao milímetro onde é que vai a sua carga, ou onde é que ela vai ser entregue, ou se há alguma dificuldade pelo caminho. E esse é o grande desafio nesta altura, até da sua área. perceber o tempo que demora cada uma das coisas. O negócio é o tempo. Hoje em dia ninguém quer ser estoque, hoje em dia é tudo just in time. Nós vamos a uma loja, uma coisa qualquer, e se nos disserem que demora uma semana a entregar... Nós vamos à loja lá, lá para o custo. Claro, e uma semana hoje, temos tecnológicos, uma semana hoje é uma eternidade. Mas isto não transforma a nossa vida numa ansiedade total. Temos necessidade de tudo no momento. E isso não o encontramos em tudo, nos negócios. Hoje a sociedade é assim. Nós caminhamos para algo. Não vamos discutir se é bom, se é certo, se é errado. É a realidade. Mas é a realidade, é um facto, em que tudo o que se quer é para hoje. um cliente nunca tem a expectativa de ser entregue para meados de fevereiro. Nem a expectativa, nem a tolerância. Não, não tem tempo, diz que tem que... Porque isto é uma cadeia. Porque esta pessoa que a gente aponta para o meado de fevereiro, há de ter outras pessoas na cadeia que também não esperam até meados de fevereiro. E esse é o grande desafio das empresas. Este é o grande desafio das empresas. É conseguir entregar, é conseguir satisfazer essa necessidade imediata. Claro, claro. E conseguir antecipar. Porque muitas vezes, era aquilo que eu referenciava há pouco, quando se vai para uma empresa, tem que se ir já com a preocupação de falar de algo que o gestor ainda não está a ver. E antecipar a necessidade. E essa é, sem dúvida, uma grande dificuldade. Vivemos numa Europa que está a construir redes de alta velocidade nos comboios. Portugal vai ter que tomar uma decisão rapidamente. Que tem ligações aéreas cada vez mais frequentes e mais baratas também. E tem as ligações pelo mar a voltarem a ser uma fortíssima aposta nas mercadorias. Este país aqui, neste ponto, que futuro terá? Eu acho que tem um futuro brilhante. Disse uma coisa que, sendo verdade, nós estamos aqui numa ponta. É verdade. Se olharmos para a Europa, nós estamos numa ponta. Depende. Podemos estar no meio. Se olharmos para os Estados Unidos. Exatamente. Era precisamente isso que eu ia referenciar. Mas se olharmos para os Estados Unidos, para a América Latina e para a África, estamos no meio. Estamos no centro. E, se calhar, os países, embora alguns deles já passarem com algumas dificuldades neste momento, mas nos últimos anos os países com maiores taxas de crescimento no mundo falam português. E, portanto, também não estamos numa ponta nesse aspecto. Portanto, podemos fazer perfeitamente interface entre outros povos, outros países da Europa, com estas culturas que são diferentes, nomeadamente em África, na América Latina, por aí adiante. Mas estamos a perceber esse desafio, nós? Nós, Portugal? Nós, país? Eu acho que estamos a perceber esse desafio. O que, se calhar, não se conseguia antecipar é essas dificuldades que estão a acontecer neste mundo exterior a nós. Brasil, Angola, com dificuldades grandes. Brasil, Angola, mesmo Moçambique, está com diferenças cambiais que são consideráveis. E, portanto, este embate que estas economias estão a sofrer, quer a gente, quer a gente, quer não, isto dá também impacto, tem que ter impacto também nas empresas portuguesas, invariavelmente. E nós devemos fazer o quê? Ter paciência com eles, neste caso? Sem dúvida. Procurar outros mercados? As duas situações. Por um lado, no meu entendimento, não se deve de sair destas localizações porque nada na vida é definitivo. Estas coisas são cíclicas. Nós sabemos que é na maior parte das situações, embora o Brasil é um caso um pouco particular, mas Angola e Moçambique está muito ligado à questão do trólio. E, portanto, são situações que vão ter que ter uma evolução. E, portanto, custa muito mais desinvestir e voltar a investir daqui a X tempo, daqui a N tempo, do que ir acompanhando estes negócios. Se calhar vai ter que se reestruturar um pouco, vai ter que se olhar para aquele mercado de uma forma diferente, com uma velocidade diferente, mas manter-se lá. E, paralelamente, o segundo ponto que referenciava e bem, que é procurar aqui algumas alternativas que eu vejo mais ao nível de África, andar à volta de Angola, andar à volta de Moçambique, África do Sul, por exemplo, na América Latina, porque há outras geografias também muito interessantes. Fernando, foi muito interessante conversar consigo nesta página 2, que há para a semana, Fernando Amaral, da Sandys, a olhar para os desafios das tecnologias, e tentamos adivinhar o que será amanhã, depois, daqui a 30 anos. Eu volto amanhã, com o dia em 40 minutos, já as novem ponto aqui é a RTP2. e, se você for amanhã, até o ano. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma